Música Olá, está no ar o Administração em Debate, o programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No Administração em Debate desta semana, você vai ver um pouco da palestra Gestão Pública é Possível, o case da Delegacia Legal do Rio de Janeiro, com o Administrador César Campos. Logo depois, a logística e sua influência no e-commerce, com o Administrador Marcelo Vieira. Confira! Música O Administrador César Campos foi o idealizador do programa Delegacia Legal, colocado em pauta nos últimos 16 anos, no estado do Rio de Janeiro. Nessa edição do Estudando com o Autor, o Administrador lança o livro Gestão Pública é Possível, o case da Delegacia Legal do Rio de Janeiro, que conta como foi essa trajetória. Veja agora alguns trechos da palestra. A Delegacia Legal foi uma política pública. Uma política pública que surgiu estadual, iniciada em 1999, para modernizar as delegacias e órgãos técnicos da Polícia Civil. Órgãos técnicos da Polícia Civil são os órgãos que cuidam de perícia, de necrópsia, de medicina legal. Então, é o IML, é o ICCE, é o Instituto Félix Pacheco, são os chamados órgãos técnicos da Polícia. E nós temos já no estado 163 delegacias legais, que é a totalidade das delegacias no estado, com novas instalações, informatizadas, interligadas em rede e sem carceragem. Isso é o que é Delegacia Legal. Hoje a gente falar que um serviço policial está informatizado não tem novidade nenhuma. Mas em 1999 foi uma grande revolução que nós tivemos. Os computadores eram 286, 386, era ainda uma época em que a tecnologia estava começando a surgir dentro das empresas, dentro das organizações públicas ou privadas. Essas três fotos são fotos que eu trago há 16 anos, mostrando para as pessoas em todas as palestras. Esse aqui era o ambiente de 1999. Aqui é um atendimento à população, um balcão de atendimento, com o policial aqui atendendo, isso aqui é o policial, aqui é o balcão que, se for uma pessoa baixa, eu acho que o balcão pega no queixo, que aqui demonstra todas as condições de atendimento. Isso aqui seria um ambiente, digamos, de trabalho dos policiais, né, com, nessas condições, e as chamadas, as carceragens que ficavam sempre nos fundos das delegacias. Esse era o padrão, esse era o padrão de ambiente de trabalho que o policial trabalhava e que a população era recebida. Então, esse era o nosso desafio em 1999. O programa Delegacia Legal veio para enfrentar este desafio e dar uma solução para essa questão. As soluções que foram trazidas foram, em cima, primeiro, de definir uma estratégia nessa gestão. Quais seriam, quais foram as estratégias? Parcerias com universidades. A COPE, que desenvolveu os sistemas, desenvolveu, analisou e modificou os processos de trabalho, inclusive foi quem elaborou o projeto arquitetônico das delegacias legais. A Nuseg, que pegou toda a parte de treinamento, treinamento, suporte, apoio administrativo, programa de estagiários, né, que eram, que nós passamos a usar no atendimento do balcão. O modelo de gestão de projeto foi outra decisão importante. Por quê? Foi criado um grupo executivo para gerenciar esse programa de delegacia legal, a implantação desse programa. Esse modelo de gestão de projeto trouxe uma série de benefícios, porque deu a... trouxe uma filosofia nova dentro do Estado, de que, olha, isso é um projeto, isso é um programa, tem que ter uma autonomia orçamentária, financeira, específica para esse programa. Então, nós recebemos recursos carimbados, só para usar dentro do programa, para cumprir aquele objetivo de reforma das delegacias, etc, etc. A outra decisão estratégica foi, o que tem de tecnologia na época que a gente pode usar? Então, a gente tinha, assim, uma liberdade de estudar. Então, coisas como, em 99, só para vocês pararem para pensar assim, 10 segundos, o que que vocês tinham de telefone celular em 99? Qual era o computador que vocês usavam? Era 286 ou 386? Na época, quase ninguém sabia o que era georreferenciamento. Hoje a gente já fala em GPS, etc, etc. Então, a outra coisa, internet, em 99, já tinha internet no Brasil, só que a internet ainda era via telefone, discada, a linha era, o acesso era discado, que não tinha quase velocidade nenhuma e problemas sérios de segurança. E nós estávamos fazendo um projeto dentro da Polícia Civil, que a questão de segurança de dados era fundamental. E a outra estratégia foi treinamento intensivo. Eu, como administrador, participante dessa categoria, que muito me orgulha, que há 40 anos eu sou administrador, sempre exerci cargos de gestão, cargos de administração, é convidar os administradores a estudar as organizações policiais, diante da importância das atividades de segurança pública, para o desenvolvimento da nossa sociedade. Não é tratar a segurança como se fosse um escaninho à parte. Não, ela tem que estar integrada na sociedade. O policial tem que estar mais próximo da sociedade e a sociedade próxima do policial. Não tem outra forma de se fazer segurança. Qualquer coisa que distancie essas duas coisas causa um mal na sociedade de consequências enormes. A gente teve essa experiência na ditadura. A ditadura, as forças policiais ficaram a serviço dos ditadores. E isso gerou consequências enormes na relação com a sociedade. As arbitrariedades aconteceram, os direitos individuais foram afetados, uma série de consequências foram geradas. Então, a gente olhar as organizações policiais como organizações prestadoras de serviço público e que os administradores estudem essas organizações com profundidade e proponham essa minha proposta aqui no Conselho, que o presidente do Conselho, Wagner, não só entendeu como passou a defender, agora eu é que estou seguindo ele. Eu vim aqui achando que ele ia me seguir, não, eu é que estou seguindo ele, porque ele entendeu claramente o seguinte, nós, como administradores, nós temos um papel fundamental na contribuição para a melhoria das condições de segurança, seja do nossa cidade, seja do nosso estado, seja do país. O Clube de Serviços é uma ferramenta totalmente online, onde você pode cadastrar e divulgar produtos e serviços gratuitamente em mais de 25 categorias, desde que ofereça descontos especiais para os associados. Acesse cratrj.adm.br barra clube de serviços, cadastre-se gratuitamente, insira sua oferta e aproveite descontos de outros anunciantes. O Clube de Serviços é mais uma das vantagens do CRARJ para você. Com a chegada das festas de fim de ano, o aumento das vendas em e-commerce é considerável. Por isso, o trabalho da logística se torna ainda mais importante. O administrador Marcelo Vieira fez sua palestra explicando essa influência. Assista agora alguns trechos. Um pouquinho para a gente começar aqui, que é o e-commerce, né? É a vertente do nosso e-commerce, dependente bastante ainda do mercado. E a gente vai passar algumas informações. Em determinado momento, em 1999, um boom de vendas na internet fez com que, nos Estados Unidos, o aumento das transações do B2C, aconteceu um problema sério nas entregas do produto, justamente nessa época, a época de Natal. Uma época onde todo mundo gosta de ter o seu presente entregue, na hora certa, no momento certo, para aquela confraternização do final do ano. e, em 1999, com o boom do e-commerce nos Estados Unidos, aconteceu um grande problema de entrega. 25% dos clientes, pela Jupiter Corporate, fez uma pesquisa, deixaram de receber os seus produtos, que compraram através do comércio eletrônico, do clique que fizeram. Isso aconteceu lá, e aconteceu na minha família. Minha mãe, uma vez, comprou a piscina, na época de dezembro, verão, a piscina só chegou em fevereiro. Hoje, a gente tenta equacionar esses gaps aí, né? O profissional de logística, tentando ajudar a ele próprio, e ao comércio eletrônico, para que isso aí nunca mais aconteça. Vai acontecer, a gente não tem um ótimo do padrão, mas a gente tenta chegar bem próximo a esse ótimo, tá? E o que é a logística no e-commerce? O que nós, cabeças pensantes das entregas, compras retiradas e ok, do just-in-time, trabalha com o e-commerce? Eu tenho uma logística interna, que é o recebimento de mercadoria, estoque, inventário, embalagem, e uma logística externa, que é transporte e frete. Eu, outro dia, estava vendo uma reportagem também, que um rapaz, ele montou um e-commerce para ele, e o estoque dele era na sala da casa dele. É interessante, a reportagem deu um foco interessante para isso. Eu, particularmente, não achei legal. Por quê? A partir do momento que eu me proponho a fazer ou ser um empreendedor com uma loja virtual, eu tenho que ter pelo menos uma estrutura. Ah, mas ele não pode fazer, ele não tem capacidade ainda de contratar um armazém, um operador logístico para fazer. Lógico, ele não tem nem volume para isso, isso é maluquice. Mas que, pelo menos, a coisa fosse arrumada. Não entendi. A gente vai ficando mais uma vez, perdão, a gente vai ficando velho, vai ficando crítico. Quando eu ouvi a reportagem e apareceu a casa dele, literalmente, era a sala da casa dele. Então, ele estava vendo televisão com a mercadoria que ele ia entregar o cliente junto. Vou fazer? Vou fazer. Vou tentar lá, pelo menos, arrumar o meu quartinho de empregada, separar, arrumar e tentar fazer o meu controle, a minha gestão, que a gente viu ali atrás, para que a mercadoria seja entregue com qualidade, a embalagem não estrague, não fique suja, o que seja. Mas ele estava dentro da casa, da sala da casa dele, fazendo a logística de e-commerce dele. Como é que é receber uma mercadoria e jogar no chão? Como é que é controlar esse estoque? Em grandes empresas, a gente passou por algumas, você não podia botar uma caixa que seja de peso cubado um quilo pequena de volume sem ser em cima de um pallet. Um pallet de um por um metro e um e vinte estava lá, especificamente num cantinho, mas tinha às vezes uma caixa para fazer a separação, para fazer o picking daquela mercadoria. Tinha que estar em cima do pallet, obrigatoriamente. Então vamos ter cuidado com isso aqui. Não é porque é um meio virtual, você não está vendo a operação, que pode deixar que a coisa fique bagunçada. Existe uma definição de logística para o e-commerce? Eu não consegui achar. Demorei, 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 demorei. Hoje eu não consigo ter uma definição específica para a logística de e-commerce. A definição da logística como entregar o produto certo, a mais básica que seja, na quantidade certa, no horário certo, com o menor custo possível, atende e atende-se a essa logística do comércio eletrônico. Não deixa de passar, não deixa de atender. Então não existe uma definição clássica. Algumas tarefas estão nessa parte logística do comércio eletrônico. Recepção, conferência de produtos, estocais de produtos no galpão ou em área específica que você queira. Enviar o produto para separação, que é o que a gente chama de piquem dentro da logística, envio de pedidos para a transportadora, arrastreamento de pedidos, enviados, controle de entrega. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho